Mas quem é esse homem? Não sei, ele se chama o Hacker Deixa eu te ajudar? Sim Mas temos que sair correndo Não olhe pra trás Ok, vamos Se concentre apenas em sair daqui O que? Ele tá ali, ele tá ali Não Olhe pra ele, olhe mais de perto, tá vendo? Onde ele está? Cadê ele? Ele sumiu Eu escuto, eu escuto seus passos Mas não consigo ver Eu te disse Olha ele ali, ali está ele Corre, corre, vamos Temos que sair dessa floresta Rápido, Crazy Mama Vamos, vamos 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 Olha Ali está a saída Ok, vamos Temos que sair daqui Desistam Vocês não tem como escapar Eu vou pegar vocês cedo ou tarde Crazy Poot Não sabemos se ele está seguindo a gente O que vamos fazer? Não conseguimos ver aquele cara Sim, esse homem é invisível Vamos Rápido A gente tem que se esconder Ele pode estar em qualquer lugar Entende? Rápido Crazy Mama Vem O que foi? Vamos Vamos por aqui É a nossa chance Vamos Me dê a sua mão Está cheio de espinho Olha ele Abaixa aqui Se abaixa Não adianta se esconder Ali está ele Ali está ele Silêncio Silêncio Ai Ele já foi Vamos 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 Crazy Mama Por aqui Crazy Poot Me espera Cuidado Cuidado Ok Certo Eu acho que a gente está no lugar seguro Vamos Ok Mas Não pode ser Não pode ser Voltamos Para o mesmo lugar É o rio Crazy Mama Não temos outra alternativa Não Isso é uma loucura Não percebe? Temos que nadar Temos que chegar até a casa Mas a gente não sabe até onde vai esse rio Vamos Você precisa me seguir Espera Não, 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 não A água está gelada Além do mais tem muita correnteza Precisamos de uma balsa Um barco Olha O que é isso? Não acredito O que é isso? É uma boia? É um barco Perfeito A Adri está esperando a gente em casa Ok Vamos Tenha cuidado Você está pronta Crazy Mama? Não Mas temos que fazer isso Então eles foram pelo rio Muito bem Eles estão testando minha paciência Conseguimos escapar desse cara mal Esse rio é tenebroso Fique calma Crazy Mama Vamos chegar a algum lugar Nós só precisamos remar Cuidado Isso pode furar o barco Cuidado Cuidado Continue remando Vamos O cara mal pode estar perto Eles devem estar muito perto Crazy Poot Onde vai parar esse rio? Você conhece esse lugar? Eu não sei Sereia Essa zona parece ser um lugar virgem Mas eu acho Que Cuidado Todos os rios terminam no mar Sim A gente mora muito perto da praia Sim Você está certo A correnteza fica mais forte a cada minuto Eu acho que já os vi O bom é que vamos ficar longe do cara mal Sim Espero que a Adri seja bem Você ouviu esse barulho? Quê? Estou quase pegando vocês Vocês serão meus Não sei Eu ouvi uns passos Ai por favor não De novo não Cuidado Você vai furar o barco Sim Temos que remar para lá A correnteza está puxando a gente para os arbustos Vamos Ok Ok Onde iremos desembarcar? Eu não sei Estou com medo Estou com frio Fique calma Sereia Ok Eu sempre vou te proteger Ok Espero Que não tenha animais selvagens aqui Isso está muito assustador E se tiver corcodilo nesse rio? Eu não sei Eu acho Que temos que estar preparados Para qualquer coisa Piranhas Ou Eu não sei Ok Enquanto isso Temos que nos concentrar Em chegar Até o mar Vamos Continue remando Tem muitos arbustos Ok Ok Vamos Olha o Codipute Acho que tem algo ali O que? Vamos Rema mais forte Ok Vamos ver o que é Talvez a gente encontre alguém que possa ajudar Ok Cuidado Cuidado com esse galho Ok Tenho que desviar dele Ok Muito bom Tem uma correnteza Tem uma correnteza forte bem ali Será que é uma cachoeira? Sim Parece bastante forte Ai Ai meu Deus Estou com medo Acho que é melhor a gente sair daqui Eu acho que eu vi um crocodilo ali O que? Não Não É um crocodilo É um crocodilo Alguma coisa adotou no meu pé Alguma coisa adotou no meu pé Não É um crocodilo Vamos Não Eu não quero morrer Você precisa remar Agora Olha Tem dois caminhos E por qual nós vamos? Nesse lado tem uma cachoeira Mais rápido Vamos Está muito forte Vamos Não Não Ela está nos puxando Ela está nos arrastando Não Cuidado Ok É como Se fosse uma ilha no meio do rio E agora A boia está ficando sem ar Temos Que usar o pouco ar que nos resta E se a gente atravessar por aqui Talvez seja mais fundo do outro lado Aí a gente consegue boiar Ok Ok Vamos tentar Cuidado para não pisar nos espinhos Ok Eu acho que é seguro Me espera aqui Eu vou dar uma olhada E volto para te buscar Ok Ok Pessoal O que a gente faz agora? Ai Ai não O que está acontecendo? Cris e Pucci Eu acho Eu acho que eu vou voltar a ser Ai não Ai meu Deus O que? O que aconteceu? Não 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 Cris e Pucci Não Não Ai Não Não Ai Não 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 Ai Ai Não 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 pode ser Não Não Mais logo agora Não Não! Não pode ser! Não pode ser! Chris e Muma! Socorro! Chris e Pude! Eu acho que encontrei o caminho. Vamos! O crocodilo! O quê? O crocodilo! Onde? Mas onde ele está? Tinha um crocodilo bem aqui, eu juro! Olha, eu voltei a ser sereia! Você voltou a ser sereia? Sim! Ok? Você só precisa tomar um pouco. Estamos ficando sem água mágica. Ok! 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 Temos que ir! Então... Espera! O barco! Onde está o barco? Agora eles estão encurralados! Eles serão meus!